Promo 6, ainda estamos trabalhando com os russos para conseguir os códigos de saída. Eu trago o Modern 3. Essas granadas são mentirosas demais. O cara toma 3, 4 tiros de sniper e nada acontece. Os caras estão lá dentro já, velho. Esse cara é doidão. Como é que esses caras entrou aqui, velho? Vamos entrar aqui também. Tem um AK aqui. Eu não quero ficar com esse AK não. Vamos... LB... Temos que chegar perto do Plano George. Parece que temos que parar o tanque ali. Eu não sei como a gente vai parar aquele tanque mas... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar você cobrado de fora, Bravo 6. Não sei se deu certo, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Olha os fogos. Esplodimos o tanque, beleza. R.P.D. eu gosto, vamos pegar ela. Calma ai, calma ai pessoal, calma ai. Caraca, mas um tiro daquele que eu tomasse eu ia pro saco. O tom pression ta bem na frente, doido. Ai, não tem tempo de escapar da granada não. Porra, ta foda esses fogos, ta enchendo o saco, velho. Que treta ai mano. Nossa, velho. Vai, vai. Vamos lá. 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 Caraca, que treta hein mano, nossa velho, que guerra do caralho, isso aqui, olha, tem uns caras ali em cima ali, ta embaçando demais Que isso, que isso mano Ah, não é possível, não vai parar de vir em cara não, não é possível Porra de granada velho, olha isso mano, sorte certa bala em mim os caras velho Check point, beleza, problema é check point, menos mal Caraca, não consegui avançar desse jeito, não para de vir em inimigo Vou ter que dar um de louco Check point, beleza, check point, ótimo Que porra Por que vocês estão indo para o lado mais, mais, o caminho mais longo, seus bosta Vou ter que estourar aqueles dois tanques ali pelo jeito Caralho viu mano, é foda, é só isso me faltava mesmo hein Check point, beleza, ta, eu estou sem c4 Não sei o que é que eu estou indo para o lado mais, mas eu tô sem c4 Granada de fumaça Não tem outro Não, não é possível Ah, esse mapa aqui tem no multiplayer também Eu tô tentando achar aqui Alguma coisa de munição Pra eu pegar Só que não vai ter como não Aqui a granada de fumaça Mas vamos trocar aqui então Pegar RPG, vamos tentar explodir aquela porca RPG Não vai ter como não, cara Eu tô sem granada de fumaça agora, fodeu Aqui temos o Capitão Price Ó, tem umas armas aqui Eita porra Que que foi isso, velho Foi o tanque ali, ó Cara, vai ser foda Chegar naquele tanque ali, não vai ter como Já fiquei sem munição do bagulho Que isso, um tiro só Aí tá de brincadeira, né Ah, acho que se eu vim pra esconder pela fumaça aqui Eu consigo chegar lá, hein Acho que é esse o objetivo Cara, não vou ter como chegar ali, mano Tem muito inimigo e Vou tentar, viu Ah, não consegui, mas foi quase Foi quase Tinha inimigo nas costas, mas Bom, não vai ter outro jeito Vou ter que chegar naquele tanque lá Pra esconder aqui Fazer uma limpa aqui Primeiro esses caras O agulho tá atirando em mim igual louco, velho Não, não para Fodeu Eu tô realmente Puta Puta que pariu Não adianta querer Tem que ser C4, né Pelo jeito Beleza, consegui Foi foda Beleza Não foi tão difícil não Mas consegui Ele é amigo que tá chegando Coloca uma corda pra mim aí Por favor Aqui, ó Aí, caralho Beleza Bom, pessoal Eu não vou cortar Vou emendar já uma missão na outra Aqui, tá Essa aqui foi até curta Então vamos direto Isso aqui Vamos direto Bora, vamos continuar Continuar Ah, tem bastante missão nesse jogo, hein Gostei muito, velho Nem sei se isso aqui é a última ainda Mas já valeu muito a pena, hein Que pena que o Activision não vai vender ele Remasterizado separado Pelo menos é isso que eles dizem, né Mas acho que vai vender sim Depois de um tempo Porque eu não quero comprar O Infinite Warfare, não Caralho Cadê o caminho aqui agora Aí, fodeu, hein Capitão Price Do Yankee 6 Repetindo Estamos reunindo com a resistência E o Souto Wings Eles estão desligando o ponto de acesso aqui Pronto Roger, Yankee 6 Regroupe com o Team 2 E ajudem eles a ter controle E a segurança base Oh Roger, senhor Vamos voltar para regroupear com o Team 2 Yankee 6, fora Oh, cara Quem tá me travando aqui Ixi, agora tem tempo essa merda 10 minutos Isso aqui me faltava, hein Segura essa uva Aê, aê, aê Tante cara aqui, velho Tá porra Dar uma entrada aqui Pô, fica num ódio Esses caras Ficam se escondendo Porra, velho Vira homem Vem morrer logo Vai morrer de qualquer jeito Cara, que lugar Bizarro, hein Tanto de inimigo Ah, não Tanto de inimigo Ah, não Vem não Vem não Vem não Caralho Caralho Não tô chegando Nada aqui, mano Agora sim Agora tá iluminado Ficar do lado aqui Que porra é essa Caralho 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 Que isso, velho Vai se lascar, mano Ai, ai Que isso Começou de novo Que merda, hein Puta que pariu Não deu um checkpoint Não, essa merda Não Puta que pariu, velho Começou tudo de novo Eu vou meter na cara aqui Capitão Price Sem medo, doido Você tem 11 minutos Antes que essas missões Chequem o oeste Oeste Pronto É Mentira do caralho Esse pôr do checkpoint O bagulho não voltou Lá do Da frente Não sei que essa missão Não tenha check point, né Acho que por ser a última Não tenho certeza Se é a última Mas se for Passar ela Sem morrer Isso mesmo Não O que é isso? 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 Vamos lá. Gazz, estamos em posição. Abre a porta para lançar o controle. Roger, estamos lá. Estão preparados, quase lá. Entendido. A porta está chegando na linha agora. Cinco minutos. É que vai dar merda. É abrir a porta e bater os caras aqui. Você tem que estar me sentindo. Gazz, você pode abrir mais rápido. Negativo, senhor. Você pode tentar... Tch! Eu mesmo me matei na granada. Fui esperando a porta abrir para começar na granada. Me lasquei. Capitão Flávio, senhor. Vou pegar o controle da segurança da face. Veja o status. Roger, estamos lá. Estão preparados, quase lá. Estão preparados. Est付entes, todos eles estão expulsando aodala. Estão preparados. Estão preparados a Needham. Não, tem recto, doctors. Estão preparados. Estão preparada para o�neal antes do caminho. Estão preparados. Estão preparados para tentar Attend190 e 이� vamos lá. Estão preparados mais danças. Estáis que provavelmente já se熟ou em cima. Será? Agora eu posso tacar a granada, que com certeza vai dar merda. Não tem fumaça, não tem fumaça, mas não tem flash. O que é o que é o que é o que é? A equipe 3 está em posicionamento no centro do centro da área de controle. Você está com a linha de controle? Afirmativa. Preparo para brilhar a sopa e plantar as explosivas. Vamos! 3 minutos. Vamos! 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 Então, direita de cota. Vamos assistir a reforçamento de inimigos. Estou preparado para confirmar. Próximo. Próximo. Bravo-6, todos os avalos foram confirmados de destruir no avião. Temos um monte de arroz, mas a maioria está atingindo no oceano. Sir, veja a segurança. Capitão Price, isso é Gaz, da segurança de segurança. Eles vêm por truque. Eu acho que podemos usar todas essas para sair daqui. Eu envio as coordenadoras para o depotador do avião. Roger, vamos nos encontrar no depotador do avião. Todos me seguem, vamos! Todos os equipos, este é o comandante. Recomendo que você desfile da área imediatamente. Um número de forças hostiles está convergindo em suas propostas. Vá fora agora! Temos companhia! A reenvolução inimiga está indo! Essa missão está grande, hein? Tomemão! Tomemão! Claro que você tirou! O que é isso? 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 O que é isso?